Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões Se espalham pelos pelos, boca e cabelo, pelos poses e apelos Me agarra pelas pernas certas, mulheres como você me levam sempre onde querem Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher São só garotos Seus dentes e seu sorriso mastigam meu corpo e juízo Devoram os meus sentidos, já nem me importo com isso Então são mãos e braços, beijos e abraços Pele, barriga e seus laços são armadilhas Eu nem sei o que faço E de palhaço, seguindo seus passos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher São só garotos Não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher São só garotos 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 Um verigas